Os termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. A presidência vai suspender a reunião por alguns segundos, por alguns minutos, até a chegada de outros parlamentares. Estão suspensos o nosso trabalho. Pelos 37 anos de serviços prestados à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com brilhantismo e responsabilidade. A presidência de Registro agradece a presença do Luiz Colega Deputado, membro efetivo da comissão, deputado Eduardo Azevedo, do... Também com alegria, representando a mesa da Assembleia, o segundo secretário, Alencar da Silveira Júnior, já exercendo seu oitavo mandato consecutivo de deputado estadual. É com alegria que nós agradecemos a presença do nosso representante aqui da mesa, por consequência, representando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Leite Martins. Queria deixar consignado que eu tentei trazer o presidente e ver o Juarez, mas o presidente ainda está concluindo um retorno de viagem, não é, Alencar? Então, não pôde comparecer, mas me disse que viria com alegria participar aqui da entrega. Agradecer o Luiz Fernando Godói, seu colega aí de tanto tempo, José Roberto Xavier Humberto. Não é isso mesmo? Tem uns que estão ficando de cabeça branca, você ainda não. Ô, 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 Carol, ajuda aqui. Quem lê a recursiva hoje está difícil de ler, gente. Evandro César Alves Ribeiro, o diretor de Polícia Legislativa, substituindo o senhor D'Also Rossi Matos, não é isso mesmo? Rubens Eduardo Miranda Lopes, onde é o Rubens? Ah, deu uma saídinha ali. Patrícia Becker, Bicker. Falo com vocês que essas letras... Nem usa mais letras recursivas, mas, né? Carlos Oliveira. André Luiz Carmonio. Carmonio ali, é. Adilson Gomes de Assis. Adilson está aí. Tiago Borges. Aí, ficou faltando alguns aqui ainda, viu? Chegaram, não, chegaram depois. Então, completa lá a nossa lista aqui. Queríamos... É o Johnny também que está aqui. O Johnny também está fazendo parte do mapa-carga, né? A gente fala mapa-carga lá na polícia. Mapa-carga é peça que integra o patrimônio, viu, Alencar? Tem uns aqui que já está entregando o patrimônio, já da Assembleia. Faltou o taquinho, né? Faltou o taquinho. Queria agradecer... Agradecer a presença do filho Mairon Jerônimo Franklin. Filho aqui é do senhor Juarez Jerônimo Franklin. Com a alegria que a gente recebe. E, na qualidade de autor do requerimento que deu origem, farei aqui brevíssimos comentários, depois a gente passa aqui ao nosso segundo secretário e ao deputado Eduardo Azevedo. Primeiro dizer que a doutor Jean, queria receber aqui com alegria, também o líder da minoria, doutor Jean Freire. Estamos fazendo aqui hoje um ato, doutor Jean Freire, que muitas vezes costuma passar desapercebido aos nossos olhos. Eu tento ser o mais atento possível, mas, mesmo assim, a gente passa batido. Hoje nós estamos aqui com o policial legislativo Juarez, é o último dia dele, 37 anos de serviço prestado. Está aqui à esquerda e o filho dele ao lado dele. E são 37 anos de serviço prestado. E entregar aqui um voto de congratulação, na verdade, para alguns pode ser um gesto simples, simplório, mas essa é uma forma de a gente materializar o nosso agradecimento. O agradecimento da Comissão de Segurança Pública, mas em nome de toda a Assembleia. A comissão, na verdade, é uma fração do Parlamento. E é bom que a gente tenha aqui a presença de quatro parlamentares para poder fazer esse agradecimento. O voto de congratulação, na verdade, Juarez, é dizer, nós te agradecemos por todo o trabalho prestado aqui na Assembleia. Repito, a vida nossa, enquanto parlamentar, praticamente é quase que ficar solucionando problemas 24 horas por dia. dos mais diversos e variados, seja na ação política no atendimento no gabinete, seja na função política ou parlamentar na região, na base, no segmento que a gente representa e as soluções de problemas através de leis, de audiências, buscando a convergência, a aprovação da matéria. É a vida parlamentar. E a gente, depois de alguns anos, consegue visualizar isso de forma muito cristalina. Quando a gente altera uma lei, altera a Constituição, nós estamos buscando solucionar algum problema social, alguma lacuna que foi deixada. E os senhores e as senhoras policiais legislativos são a nossa retaguarda, são as pessoas que estão aqui de olhos e ouvidos atentos, sempre buscando resguardar, proteger e garantir o funcionamento do poder legislativo. Então, o que eu posso dizer com esse voto de congratulação, que está assinado pelo presidente da Casa e o primeiro secretário, é, em nome da Comissão de Segurança Pública, em nome da Assembleia, dizer muito obrigado pelos 37 anos de serviço prestado. Que Deus lhe permita muita saúde, muitos anos de vida, muita paz, que você consiga desfrutar a sua passagem para uma nova etapa de vida. Talvez não consiga ficar parada dentro de casa. Até porque, Alencar, hoje na Polícia Militar, a gente ouve isso muito, viu, doutor Jean? É bom que os senhores vão aprender aqui mais um pequeno detalhe. O policial vai e reforma, o civil aposenta, o militar reforma, e aí ele vai para a reserva. Só que chega em casa, a patrua olha para ele e fala assim, é, esse cidadão está muito tranquilo, você entendeu? Vai ali, vai aqui, vai no sacolão, vai no supermercado, vai no açougue, vai na padaria, pega, vai lavar aquele canil, vai varrer o quintal, vai lavar essas vasilhas. E aí ele fala assim, é, esse cidadão não está dando muito certo, não. Eu tenho um colega lá no gabinete, também, sargento, reformado, ele estava indo até bem. Por sinal, é até homônimo dele, entendeu? Até um dia a patroa fala assim, vem cá que eu vou te ensinar como é que eu opero a máquina e lá vai, ele falou, aí não. Aí já é abuso de autoridade, abuso de autoridade da esposa, aí eu não vou ficar aqui mais não, aí eu vou voltar a trabalhar. Então, lá na Polícia Militar, a gente tem essas histórias, viu, Juarez? Eu espero que você consiga ajudar a digníssima, né, sem passar por esses traumas, entendeu? Que alguns passam. Então, muita fé em Deus, muita alegria, que Deus possa te dar muita saúde para você aproveitar. Tá bom? Deus te abençoe. Indago ao segundo secretário, se deseja fazer uso da palavra. Sou deputado do Sargento Rodrigues, companheiros da mesa, senhoras e senhores. Eu acho que aqui a gente está vendo uma história da Assembleia, uma história da segurança da Assembleia. Nesses 30 anos que a gente está aqui, e aí o Juarez pode começar a relembrar como era antes, né, a coordenação de segurança. Coordenação de segurança que era a Polícia Legislativa, que hoje é a Polícia Legislativa. Polícia Legislativa, eu acho que na sua fala você podia contar um pouquinho dessa história, como é que começou lá atrás, como é que era justamente para todos aqui relembrarem. Porque a Assembleia tem uma história, né, Rodrigues? A Assembleia tem funcionários aqui que realmente dão a sua vida pela Assembleia. E aí a gente tem que lembrar que a Assembleia está renovando, nós estamos renovando, nós estamos funcionários antigos já estão indo embora. Funcionários que se preocuparam sempre com a Assembleia estão indo embora. Meninada que está chegando agora, os novos do concurso, não sabe o que é a Assembleia na vida de cada um aqui, do que cada um dos mais antigos que eu vejo. Então, quem está chegando hoje na Polícia Legislativa, não sabe como é que foi lá atrás, na coordenação de segurança, né, uma casa que tinha pouca estrutura, e a estrutura que foi dada hoje por todos nós que passamos na mesa de leitura, hoje estamos na mesa de leitura. pedia para mim, o presidente Tadeuzinho, ele me ligar e falar, casinho, eu estou chegando, estou acabando de acertar, mas hoje não tenho como ir na segurança, mas dá uma passada lá, marca a presença da mesa, e mostra a valorização que a gente tem da mesa com cada servidor dessa casa, cada servidor antigo, que ajudou a construir a história da Assembleia. Uma Assembleia Legislativa, eu falo, eu conheço todas as Assembleias do Brasil, é a melhor e mais preparada de todos. Quantos são os servidores de outras Assembleias que vêm aqui, ficam uma semana para ver como é que funciona a nossa casa? Quantos são os servidores das outras Assembleias que vêm para cá e perguntam como é que funciona a TV, como é que funciona a segurança, como é que funciona todos aqueles que aprenderam aqui? Juarez, você tem uma história, uma história de construção de uma casa com os funcionários que realmente dedicaram parte da sua vida. É muito fácil, gente. Sou funcionário da Assembleia Legislativa. Hoje, ninguém dá o valor que dava lá para trás. Quando eu cheguei há 30 anos, quando o Juarez chegou há 36, quando não sabe o que é valorização, como é que é o tão importante de ser funcionário da Assembleia, defender a Assembleia. Porque lá fora você trabalha na Assembleia, não, você é um come-quieto. Quem vive fora do que é esse dia a dia aqui, pensa que é só funcionário da Assembleia, não faz nada. Sou funcionário da Assembleia, aqui é tudo bem, lá é uma farra danada e ninguém sabe como é que isso aqui tem seriedade. Só quem vive aqui, quem viveu 36 anos e quem vive hoje, quem viveu no passado, sabe como é que é essa casa. Todos os funcionários do nosso gabinete, a dedicação que tem a cada um dos seus funcionários. E todos os funcionários efetivos da casa, a dedicação que tem nessa casa. Então, quero, mais uma vez, parabenizar. Acho que você fez parte da história e faz parte da história dessa casa. Sua fala você pode colocar, igual é a laurta ali, para contar. Como é que é, como é que foi? Olhar no retrovisor da história e falar aqui, nós já passamos e nós já vivemos. E cada funcionário que vai embora deixa uma semente que foi plantada, que foi regada, ou um presente que cresceu. E aí a gente tem que lembrar, quem está chegando agora, incorpore e tenha na Assembleia uma das coisas mais importantes que tem na vida, que é o Poder Legislativo e poder fazer e ajudar. Parabéns, em meu nome, em nome da mesa diretora, em nome do presidente. E pedia para a gente estar aqui presente hoje e falar um muito obrigado pelo seu trabalho aqui dentro dessa casa. Abraço. Agradecemos as palavras do ilustre segundo secretário Alencar da Silveira Júnior. Passamos a palavra ao deputado Eduardo Azevedo para também os cumprimentos ao Policial Legislativo Juarez. Boa tarde, presidente, deputado sargento Rodrigues da comissão. Quero de antemão te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui celebrando um momento tão oportuno na vida do Juarez. E aqui eu deixo, em apenas seis meses de mandato, meu total respeito e admiração pelo trabalho de todos vocês, policiais e legislativos, que garantem a segurança da casa, às vezes se envolvem em conflitos, como muitas discussões acaloradas, para manter essa boa harmonia. Então, sempre terão meu respeito, minha admiração aqui dentro, como parlamentar, e contem sempre conosco. O Alencar falou muito bem, 37 anos de história. 37 anos são 37 dias. É uma vida inteira que você, sem dúvida alguma, dedicou a essa casa, onde, em alguns momentos, teve que abrir mão da família, sofreu algumas privações para estar aqui. Mas, no fim dessa longa caminhada, Juarez, você agora tem o direito de se ausentar para poder desfrutar um pouco mais da sua vida. Ao seu filho que aqui está, o que eu posso te dizer é o seguinte, se você quer criar um caminho de sucesso e trajetória, como foi o do seu pai, em primeiro lugar, coloque Deus na sua vida. faça o seu melhor em todos os aspectos. E lembre-se sempre de honrar o seu pai e a sua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Pai e mãe, nós só temos um. E espelhe no trabalho do seu pai para que você possa também, eu tenho certeza que você assim será, lembrado de uma forma tão espetacular como o seu pai foi. Eu sinto aqui, Juarez, um misto de alegria por você estar aposentando, mas também um misto de tristeza, porque convivi muito pouco com você, tenho certeza que faremos ali grandes amizades, mas isso não vai impedir que isso assim aconteça. Todas as vezes que eu cheguei ali no prédio, no edifício Tiradentes, para onde eu fico, você nunca deixou de nos receber com um sorriso, com um cumprimento e com essa cortesia, com essa simpatia. Então, parabéns por ser esse ser humano tão especial e que Deus te abençoe nessa jornada, não só a você, mas a todos os policiais administrativos aqui dessa casa. Está bom? Parabéns. Com a palavra, o nosso colega deputado, o doutor Jean Freire, o líder da minoria. Muito boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui primeiro. Presidente, só, o doutor Jean, só um segundinho, só para registrar e agradecer a presença do nosso diretor de planejamento, a Laúr Messias Marques, que aqui se faz presente também, prestigiando Juarez, do policial legislativo Júnior Março, o William Sequeira, cadê o William? Saiu. Wesley Fonseca, Ok, só para fazer o registro. O professor Leste tem a palavra. Muito boa tarde a todos e todas. Me permita cumprimentar primeiro o Juarez. Parabéns. Em seu nome, cumprimento todos os que estão presentes, estão presentes aqui. Em nome do Laúr, cumprimento também todos os servidores e servidores dessa casa. Cumprimento os colegas deputados aqui presentes. Em nome aí do nosso presidente aqui dessa sessão. Muito obrigado por ter feito o convite. Era essencial para que nós pudéssemos estar aqui, Sargento Rodrigues, em nome, não só em meu nome, em nome de todo o Bloco, Democracia e Luta. Para nós, desde quando eu vi o deputado Alencar dizer aqui, e eu sempre repito isso, essa Assembleia é a casa mais bem preparada de um canto ao outro. O corpo técnico, os assessores, os consultores. Eu também conheço, não ainda tenho aqui a experiência do deputado Alencar, mas conheço muitas casas legislativas já nesse país. Eu procuro sempre ir. É uma maneira também de nós aprender, trocar experiências. E nós vemos em todos os aspectos, como essa casa legislativa de Minas Gerais é diferenciada. Então, e vocês fazem parte, vocês é um braço dessa casa. Uma casa não se forma sozinha, ela não tem só um cômodo, ela precisa de vários elementos para que faça essa casa e faça ela funcionar. Então, ao ver o cuidado de vocês em todos os momentos, não é só o cuidado com o deputado, com a deputada, com a casa, com o funcionamento da casa, com os servidores, com as servidoras. Eu me encanto, eu me encanto. Eu me lembro dos primeiros contatos contatos que eu tive com cada um de vocês, as vezes nós passamos, quando eu passo em uma entrada, em uma porta, que eu vejo um policial legislativo, e as vezes a gente está com um problema, pensando em uma coisa, quando eu lembro assim, opa, eu não cumprimentei, eu dou um jeito de voltar, porque vocês são muito importantes para nós, para o funcionamento aqui dessa casa. Eu dialogo com muitos de vocês, já fomos em muitos locais, nas festividades também, já tivemos em algumas festividades juntos, em festas da casa, em momentos de descontração. Olha, sargento, esse grupo é preparado em todos os aspectos. Muitos aqui de vocês, eu já dialoguei, e eu fico fã de ver como muitos procuram se preparar, fazer outros cursos, dialogo com muitos. Você sabia que tem gente aí que toca e canta também? Não é à toa que eu te mostrei esse vídeo, agora mandei para você, eu estou fazendo aula de viola, estou mostrando para ele aqui, as unhas já estão começando a crescer aqui, só dessa mão. Quero ver na hora que for começar, na hora que precisar de mim como cirurgião, porque na hora de calçar a luva vai dar problema. Mas eu falei, deixe-me tocar alguma coisa também, porque eu sei que tem gente aí que gosta disso também, tem até banda aí, que vocês não sabem, acho que eles podiam apresentar de vez em quando para a gente aqui. Eu vejo ali, o John, estou vendo o John aqui, o John já foi policial, gente, como vocês aguentaram? Quando vocês aguentaram? A gente deu um jeito logo disso aí. O John fazia segurança de alguém assim? Conseguia fazer alguma segurança? Dele mesmo ele conseguia fazer? Será que conseguia? Depois ele vai contar aí uma segurança minha que ele foi fazer. Não é, John? Mas é uma figuraça também, e ele fala com muito carinho, às vezes, que eu já dialoguei com o John, sempre a gente está papeando, ele fala com muito carinho da polícia legislativa. vocês estiveram nos nossos gabinetes no momento de pedir ajuda em referência à Previdência, eu acho que todos os deputados que os receberam aqui também se colocaram à disposição, porque sabem o papel que vocês fazem, sabem a importância. Qual o nome do filho? Mairo, vai querer também ser um policial legislativo? Já está no caminho? Como é que está? O Mário está trabalhando aqui pelo jeito, está atuando aqui. Nós temos as oportunidades na vida de seguir os caminhos dos nossos pais ou não. A minha filha disse que não queria ser médica, porque médica não tinha tempo para ficar com os filhos, e eu ainda era político. E a mãe é médica, também não tinha tempo para ficar com os filhos. Hoje ela está cursando medicina. E por aí vai. Nós temos, pode ser ou não, mas eu te garanto que é um bom espelho. É um bom espelho, porque não deixa de ser talvez o primeiro e a primeira professora que nós temos na vida. A gente nasce por causa deles, o primeiro banho é eles quem dão, a primeira roupa que vestem, a primeira levada à escola, e por aí vai. Nós dependemos a vida inteira deles. E no momento que eles mais precisam da gente, toda vez que eu atravesso a ponte de Itaubim para vir para cá, eu fico pensando, eu passo para pedir bênção ao meu pai de 94 anos, minha mãe de 90, eu penso no momento que eles mais precisam da gente, a gente está fora em outras vidas. Mas sempre que possível, se apegue nos conselhos. E o pouco que eu conheci do seu pai aqui é uma figura fantástica, que muito contribuiu para o funcionamento dessa casa. Eu me permito agora direcionar para vocês, só dizer o seguinte, Juarez, gratidão. Muito obrigado. Obrigado em meu nome, em nome do nosso bloco, de todos aqueles que não puderam vir aqui. A cada momento, a cada olhar que eu vejo que vocês têm para tomar conta do cuidado de um, de outro, nós só temos a agradecer. Porque, como o sargento Rodrigues disse, nós, assim, não é querendo ser melhor, pior, nada disso. Todos nós temos o seu papel importante naquilo que cumprimos. E vocês são sempre atentos a tudo. Eu já que vi aqui nessa sala, parece que o deputado estava aqui, nessa sala, que vocês, protegendo o deputado, é assim, sendo situações que vocês colocam a vida de vocês em risco, protegendo um parlamentar, protegendo um servidor a servidora. Então, meu amigo, gratidão, muito obrigado por cuidar dessa casa e que você continue na vida cuidando das pessoas, porque cuidar é uma arte fantástica. Eu, como médico, sei disso. E nós temos várias maneiras de cuidar da pessoa, na medicina, na segurança, na educação. Então, eu só tenho a dizer gratidão, muito, muito obrigado. Eu, sargento Rodrigues, eu não sei se eu, porque nós estamos nos dividindo em várias salas aqui, mas eu fiz questão de vir aqui dar esse abraço a todos vocês. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Lúcio, colega deputado, doutor Jean Freire. E vamos passar a palavra agora ao diretor que está aqui representando a Polícia Legislativa, o senhor Evandro. Boa tarde, deputado. Boa tarde. O senhor tem a palavra e fala em nome de todos os policiais legislativos aqui, ok? Muito obrigado. Meu boa tarde ao senhor e aos demais parlamentares que acompanham a mesa. Pegando um pouco as suas palavras, deputado, parece um gesto simplório, mas não é. É muito importante para nós o reconhecimento da casa. E quando a gente vê isso vindo dos próprios parlamentares, da própria casa, reconhecendo o nosso trabalho, o nosso trabalho é um trabalho presencial, que nós precisamos de total confiança uns nos outros para que a coisa funcione. Então, não tem outra forma da gente trabalhar se não for desse jeito. Eu queria aqui, para ser breve, agradecer ao Juarez e ao Juarez, por todo esse tempo que você trabalhou na Polícia Legislativa, você, de fato, eu estou aqui falando em nome do nosso diretor Dawson, você, de fato, é um policial que sempre colaborou conosco, que sempre esteve atento a muitas coisas, sempre sugerindo soluções, sempre participando, nunca se furtando de participar das situações que a gente, às vezes, até corre risco, como bem diz o deputado Jean Freire ali. E compartilhar esse agradecimento com todos os colegas aqui, porque a nossa polícia é um corpo formado por todas essas pessoas aqui e que nós realmente precisamos uns dos outros. E ter esse reconhecimento da casa, para nós, é muito importante. E eu estendo esse reconhecimento ao nosso colega Juarez aqui por todo o trabalho que ele executou ao longo dessa trajetória dele aqui. Dizer que, além de colega, ele é um amigo que eu conheço há mais de 30 anos, é uma pessoa que se tornou um amigo, como todos aqui presentes. Então, aqui o nosso trabalho nos dá até essa oportunidade de se aproximar uns dos outros. A gente interage de forma muito próxima aqui. E queria realmente agradecer a iniciativa da comissão e parabenizar. Já não é a primeira vez que a comissão tem essa iniciativa e a gente fica muito feliz com esse gesto. Agradecer a administração da casa e dizer que a gente continua aqui à disposição, trabalhando sempre, viu? O que for necessário. Estamos aqui abertos a críticas e sugestões. E o que for necessário, nós vamos sempre estar fazendo para melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado. Agradecemos a palavra do diretor da Polícia Legislativa, o senhor Evandro. Dagamos ao diretor de Planejamento, o senhor Alaor Messias Marques, deseja fazer a luz da palavra. O senhor tem a palavra. Boa tarde, sargento Rodrigues, presidente da comissão, demais deputados presentes, colegas da Polícia Legislativa, demais servidores. Estou, de certa forma, acho que posso falar em nome do Cristiano, nosso diretor-geral, que não pode estar presente, aqui representando a direção da casa, participando com prazer dessa homenagem ao Juarez. Acho que, quando fala, os deputados falaram bem dessa história. Eu já estou também quase completando 30 anos de assembleia, então, lembro do Juarez lá, desde quando entrei na casa. Já estou também, daqui a pouco, eu me aposentando. Mas é uma trajetória que a gente acompanhou muito de perto, com todo o crescimento, toda a evolução que a Polícia Legislativa teve. O deputado Alencar estava lembrando ali, ainda na época lá da coordenação de orientação e segurança, e que depois passou a ser efetivamente a diretoria de Polícia Legislativa. Não sem razão, muito pelo contrário, acho que todo o trabalho que a área vem mostrando e a necessidade que a Assembleia, que os parlamentares vêm sentindo cada vez mais desse suporte, desse aparato que a Polícia Legislativa dá para toda a instituição. Acho que isso é visível. E a qualidade, a competência das equipes todas, a qualificação é cada vez maior do quadro da Polícia Legislativa. A gente acompanha ao longo desse tempo e é sempre motivo de muito orgulho. O deputado Alencar e o deputado Jean Freire falaram bem também, acompanhando as outras Assembleias, a gente sempre vê esse reconhecimento do destaque que a Assembleia de Minas tem, inclusive em relação à Polícia Legislativa, participando também da criação da Unipol, desses movimentos em nível nacional, que mostra essa posição da Assembleia de vanguarda também nesse aspecto da Polícia Legislativa. Então, sem mais delongas, só parabenizar o Juarez, agradecer pelos bons serviços prestados, desejar felicidades nessa nova etapa, a despeito do que o sargento falou, que vai ter a ver como é que lida com as questões de casa, mas aí é outro problema. Mas parabéns, um orgulho de ser seu colega aqui na casa ao longo desse tempo. Registra-se as palavras do diretor de Planejamento, Alaou Messias Marques. Vamos ouvir o nosso homenageado, acho que ele precisa falar aqui de um pouco da passagem dele aqui pela Assembleia, nas amizades, nas dificuldades, nas alegrias. Com a palavra, o homenageado Juarez Jerônimo Frank, fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos. Não tem muita coisa para falar, porque esse momento é um momento muito emocionante para mim, um momento muito emocionante, muito gratificante para mim, esse reconhecimento aqui da comissão, principalmente o deputado, e agradecer aos outros parlamentares também. O mais é agradecer a todos os colegas esse período, esse tempo todo que estive junto aqui com eles, os outros colegas também que estão ali na galeria também, estamos juntos há um bom tempo. O mais é agradecer, agradecer a todos, esse período todo de 37 anos aqui na Assembleia. dediquei tudo o que eu podia aqui, eu penso comigo e acho comigo que eu fiz um bom trabalho, dei tudo o que eu podia aqui, fiz com amor e carinho. O mais é agradecer, deputado, especialmente ao deputado que lutou por nós há muito tempo, e aos outros parlamentares também. Muito obrigado. Neste momento, passarei a presidência ao deputado Eduardo Azevedo, para que eu possa me posicionar aqui em destaque, onde faremos a entrega do voto de congratulações. e convido o colega deputado Alencar da Silveira Júnior, representando a mesa da Assembleia, para que possa me acompanhar e participar da entrega. Obrigado. 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 Aplausos. Devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Acho que agora podemos encerrar, não é? Rodrigo, você é cadê? Chegou. Olha a homenageada aí. Quer dar uma palavra? Quer? Pode ser daqui. Olha aí, cara. Obrigado. Presidência. Presidência Regista agradece a presença do deputado Luizinho e também do deputado Duarte Bechis, segundo vice-presidente desta casa, a quem passamos a palavra para também cumprimentar o policial legislativo Juarez Jerônimo Franklin, pelos seus 37 anos de serviço prestado à Assembleia de Minas Gerais. Vossa Excelência tem a palavra. Ok. Primeiramente, presidente, deputado Rodrigues, a iniciativa é maravilhosa e não teria outra comissão tão singular para poder fazer essa justa homenagem ao Juarez. Coincidentemente, nessa sala, eu estava há cinco anos atrás e a gente relembra com alegria os momentos que a gente passa, porque olhando assim nos olhos de cada um, a gente parece já uma família. Eu estou aqui no quinto mandato, acaba que nós viramos uma família. está aqui atrás de mim também, queria muito vir aqui, a Luísa, ela também nos ajuda muito aqui nos trabalhos da casa. Eu estava dizendo, Luísa, que a gente acaba formando uma família. A gente chega de manhã, a gente sai de tarde e mais do que hoje, num passado não muito distante, os embates eram maiores, mais fortes. E, num determinado momento, nessa sala, algumas pessoas que vieram aqui para manifestar, e eu seria vítima de uma agressão que não tinha para onde eu correr, eu só tinha esse canto e não tinha para onde passar. E a deputada Alisa Prado estava presidindo aquela reunião, ela gritou para mim, corre, Bexir, eu correr para onde? Não tinha para onde correr. O Juarez, sozinho ali, coloca a mão no portal, consegue segurar uma turma até que venham outros colegas e tudo. Isso faz parte do passado e as coisas estão modificando. Eu acho que esses exageros do passado já não têm mais ambiente para acontecer nos dias atuais, mas o Juarez me traz essa lembrança, como traz também os demais colegas da Polícia Legislativa, a segurança que os senhores e as senhoras nos dão aqui, a tranquilidade que geram do nosso trabalho. Porque aqui é uma casa em que nós recebemos todos os mineiros. e vêm alguns aqui que vêm entusiasmados, vêm motivados e, às vezes, a gente está aqui e a gente não pode perder o limite das nossas ações, porque, como parlamentares, nós não podemos fazer provocar e nem querer repelir uma provocação que vem de fora. Então, eu vejo a Polícia Legislativa como a polícia que não dispõe de armamentos, muitas das vezes, e que tem que saber lidar com situações difíceis para poder trazer a tranquilidade. Ou seja, é de risco também a situação dos senhores e das senhoras na casa. É de risco. O Rodrigues é policial e o Rodrigues já enfrentou quantas ações lá fora e que, mesmo com a arma, era impossível finalizar aquela atitude. E os senhores têm arma, muito no convencimento, muito no convencimento presencial, muito no deixa disso, colocando o peito para se proteger e proteger os parlamentares e os servidores da casa. Quantas vezes isso aconteceu? Então, Juarez, eu quero te desejar, junto com a família agora, eu sei que vai ter muito convite para você. Sai daqui e fala, foi policial do Legislativo, você não quer vir para a minha empresa, me ajudar aqui e tal? Não falta convite, eu sei que não falta. Eu estava conversando com o motorista aqui essa semana, que, na ausência do presidente, ele me levou no Tribunal de Justiça para representar a casa, e a gente conversando, ele falou, eu já tinha pedido para ir embora. Aí, quando veio, me lançaram de novo lá, eu fui reconvocada, quer dizer, reconvoca a gente. Eu falei para ele, sabe o que é? Nós, eu vou fazer 66 anos amanhã, nós viemos de uma formação que uma boa parte da juventude talvez não tiveram a oportunidade que nós tivemos, viveu os momentos que nós vivemos e a formação nossa. Então, eu sou de chamar minha mãe de uma mãe, meu pai de papai, todas as vezes que encontrava, tomam a benção da tia, da avó, é uma outra fase de vivência e de experimento da vida. Então, nós formamos em momentos diferentes na vida, gerações diferentes. E os senhores também aqui, completando agora o Juarez, 37 anos de trabalho aqui, quer dizer, que agora você arruma um tempo para cuidar de você, você cuidou de nós aqui, da nossa segurança, cuida da segurança da família, vai divertir, vai pescar. É justo você ter esse momento na vida, porque a vida nos dá as oportunidades e não tem como você não trabalhar para aposentar. Mas depois de aposentado, não é só beber remédio, ir para casa, ficar... Não, é aproveitar, você está jovem, ainda dá para fazer muita coisa, dá para poder ainda passear com a família. Então, peço que Deus te dê o maior presente de todos que a gente te deu, é a saúde, para você poder brindar a vida com a família, depois de ter cumprido de forma muito bonita a sua missão na Assembleia de Límenas. Então, levo o meu abraço, o meu reconhecimento, o faço em seu nome, mas extensivo a todos os policiais legislativos da nossa Assembleia. E parabenizo esse companheiro aqui que tem uma visão, um foco, um sentimento muito presencial naquilo que requer o momento. Sejam felizes, parabéns, eu deixo aqui registradas as minhas homenagens pelo seu trabalho, e eu, especialmente, faço parte de um momento muito especial da sua vida aqui. Que você seja feliz também. Registro-se as palavras do Lúcio Deputado Duarte Bechet, segundo vice-presidente dessa casa. A presidência, finalizando o ato, gostaria de agradecer a presença do senhor Laúr Messias, diretor de Planejamento, do senhor Evandro, respondendo pela diretoria de Polícia Legislativa. Agradecer a policial legislativa, os policiais legislativos que aqui se encontraram, que vieram prestigiar o Juarez Jerônimo Franklin. Ao lado dele, o Bechet, é o Juarezinho, é o Mairon, é o filho dele, dá para se ver lá, que é bem xerox mesmo. Então, a gente fica feliz, e é aquilo que eu disse aqui antes, deputado Bechet, muitas vezes o doutor Jean também, assim também, conseguiu traduzir. A gente corre para um lado, corre para o outro, anda na casa rápido para um lado e para o outro, vai ali, vai aqui, sempre resolvendo problemas para os outros. A vida do deputado é sempre resolver problema para os outros. E, às vezes, tomamos para o chão de orelha até dentro de casa, porque você resolve o problema de todo mundo, e aí os de casa sempre por último. De vez em quando a gente ouve essas coisas. E essa correria, muitas vezes, faz com que os deputados e deputadas não consigam parar um pouquinho e olhar para dentro da própria casa. Então, foi esse registro que o Bechet fez. Eu passando pelo Juarez e os colegas falam, ah, deputado, está indo embora. E o colega dele, está ali, o sargento Juarez Gomes, que é meu coordenador político, está meu contemporâneo ainda de batalhão Rotam, participamos de troca de tiros junto, e ele está comigo aqui há bastante tempo. Ele falou, olha, deputado, nós precisamos lembrar do Juarez. Ele falou, olha, a forma de materializar essa lembrança é traduzir numa moção de aplauso, um voto de congratulação. É um gesto simples, é um pequeno gesto, mas é um gesto que vai materializar o nosso registro do seu trabalho, dos bons serviços prestados e tudo aquilo que os colegas deputados já aqui manifestaram. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guie e te proteja com muita saúde. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do nosso homenageado, dos demais convidados. Convoca os membros para a próxima reunião. Reunião determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado. Salva de palmas para o Juarez. Obrigado. Obrigado.